Você achou que eu não ia conseguir jogar Pokémon GO, né? É isso ai meus amigos! Olha só que maravilha! Sabe o que é isso? Então, isso aqui é um vídeo de Pokémon GO! Isso mesmo eu consegui usar pra jogar Pokémon GO! Olha que delícia de jogo! Então tá ai um compiladinho de umas capturas e alguns fails ai que eu achei por ai e alguns pokémons que eu tenho e é isso mesmo! Deixa o like pra caso você gostar, né? Se inscreve no canal igual que me visite! Adeus e fico com os pokémons, tá? Obrigado! Temos que pegar esse bicho certinho! Pena! Por que no outro lado demorei mais 20 pokéballs pra não pegar? Esse aqui foi fácil! Vai! Ué! Travou! Travou, travou, deu ruim! Internet! Pera ai! Oxi! Travou mesmo! Deu ruim! Ah não! Pera ai! Ué! Deu ruim! Tá dando como batalha ainda! Ai! Ah! Fugiu desgraçado! Ué! 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 Sumiu! Sumiu! Vai! Dispara ai a gravação! Deu ruim! Deu ruim! Do ruim do! Do ruim dividirinho! Alright! Música Música Tendença Tendu Tchau, tchau.